Até que enfim! Vamos cantar junto, hein! Quem mandou você roubar o brilho do sol Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante seus lábios de mel Só quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar! O teu sorriso faz de que acabou comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Agora te encontrei até que fim O teu sorriso E essa dor é cheia ou esse é pra cumprir o amor da sua bebida O teu amor tá sem mim E quando meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo Até parou pra suspirar O teu sorriso E o seu corpo cheio assim tal com medo O amor nasceu em mim Te procurei até me enxergar E agora me deu bem de tudo que é sentido Te encontrei até que fio Te chegou até de ser E agora me acertou o cheiro nesse tal com medo O amor nasceu em mim Te encontrei até que fio Te encontrei até que fio Te encontrei até que fio Obrigado Sonhei contigo Agora eu te enri Era você e eu não me cheguei O meu nome é limitado pra mim Quando eu te pedi Vá se ver Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Meu coração Quero assimilar de tudo o que passou Quero maltratar, me fazer sofredor Não deixa eu pensar Solta a voz e canta com a gente Quando eu se vim Assistir Logo que o Pego Quando eu me parlo Pego Se você bateu Mas me tudo A gente que me disse Vou te ouro Quando eu me dupe Não precisaOW Que a minha vida é boa Se você dá Pego Pego Quando eu me dão Pego 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 Se você Pego Pode eu te ouro Pa bro Pego Pode ser um sinal Eu preciso dizer Que agora você consegue dar um calcão Pode ser um sinal Pichote 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 Salvador Rua Samadha de Madrigalha Quem aceita quem é Eu to um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acerto quem disse isso Pela voz de Brilha Cris Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou pra hora Vamos cantar, vamos cantar Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Que é trocado tudo, tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Que é trocado tudo, tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso É assim, chega devagarinho Rapaz Uma chamada de quadro BH Quero acertar quem é, eu tô rumprindo A de cara que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem disse isso, pela voz de minha vez Deve estar na varada, rodada outra vez E tá querendo me ver, e precisa conversar Até que enfim chegou pra hora Vamos cantar, vamos cantar assim Vem, vem, vem Não deu certo Vem Vou ver te aviso Que é trocado Eu vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Que é trocado tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso Eu vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Eu vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Quer trocar tudo, pelo meu carinho Eu vou ver te aviso Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um show Tô cansado de correr atrás Mentir do risco pra mim não dá palma da mão Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás das loucuras que faz Eu sou sem culpa Pra cá pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Hoje em dia eu entrei Pois a cara é fraca Tudo lança com o coração que vá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Aí chama de loucura Chega o meu coração Chega o meu coração Chama no suílio Telefone Mas eu não atendo Mas é minha voz É só que eu tenho medo de me arrepender Chama no suílio Chama no suílio Eu fico direitinho Vamos agora pra cá Quando lança Suas atitudes, já dá um disco sozinho Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vou pagar pra ver você mudar Eu tô sempre com o barrigo Pagar pela chance de me defender Nunca tentou, nunca tentou Só quem vai cuidando Os seus interesses vêm em primeiro Mas eu te encontro que honra pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada, o telefone toca Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Já não sei direito, mas quem é você? Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vou pagar pra ver você mudar Chega a madrugada, a madrugada Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Já não sei direito, mas quem é você? Saindo do sasso Só que eu tenho medo de me arrepender Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vou resolver, mas dá pra ver Você não me procurou E eu não me procurou E eu não me procurou Sem razão, meu amor Obrigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer Um rogão E eu não me procurou E eu não me procurou As nossas vidas Brigas por nada Ou venças de graça Solidão Tantando por motivos madais Amor 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 Carval decision Amor Amor Existe Abrir Amor 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 Eu não vivi Estou aqui fora Pra nunca eu Sou todo seu Durante todo esse tempo Eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Me acostumei com tudo Se eu te convidia por mim Não mudei nada que eu amei você assim A vida resolvida É uma rosa e um jardim Mas se tem água, fecha, seca A água desce em si Amor eu leio e vejo seus trais Ficar desse jeito pra quem? Sente, sente, te ouve, te ver Sem o calor que seu mar As vezes em mim foi ver Não tem por que viver assim Por outra vida, por minha fim Tudo foi que for a água, não foi pra ele Desse medo Desse medo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E me lembrei Do que sonhei Porque não sei Me fez tão mal Sonho Não foi legal Nem tendo Nem te amo Nem sei Nem sei por que Nem sei por que Nem como foi Aconteceu Eu não gostei Foi tão real, até doeu Esse medo Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E te filha, te sei Todo dia, amor Todo seu, todo seu, bora Um metro e sessenta e cinco Só o sete, só a cruz Seus olhos não estão de cor Agora o maior que você não amou Eu sei, sei Se te fazer sorrir Pra poder não te deixar dormir Não acredito nem te esquecer Não imagino nem te esquecer Sem você Eu te amo e te respondi Pra viver Pra viver Se te esquecer Só o sete, só a cruz Seus olhos não estão de cor Agora o maior que você não amou Eu sei, sei Se te fazer sorrir Não acredito nem te deixar dormir Não acredito nem te esquecer Não me imagino envelhecer Sem você Não acredito nem te deixar dormir Pra quem, ó Que delícia Salvador Vai orar de novo? Ah, não Era mais fácil Eu falava a verdade E eu menos ter cortado Mal por lá E eu aqui Jogando que a gente era feliz E pra mim eu tentei 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 Eu me diminuí Pra me encaixar Do seu amor Mas você não cuidou Você só disse Eu te amei Foi muito, muito, muito Depois de me perder Você vai tentar com o outro Eu te amei Foi muito, muito, muito Mas você não cuidou Depois de me perder Você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Continua uma vez Vem Você está frio, vem Era mais fácil Eu falava a verdade Eu ia menos ter cortado Mal por lá E eu aqui Jogando que a gente Ei Depois que eu tentei 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 Eu me diminuí Pra me encaixar Do seu amor Mas você não cuidou Eu te amei Foi muito, muito, muito Mas você amou Pouco, pôco, pôco Depois de me perder Você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Eu te amei Foi muito, muito, muito Mas você amou Pouco, pôco, pô Depois de me perder Você vai tentar com o outro E vai errar de novo Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar E vai errar, e vai errar Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar tudo E vai errar de novo, vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Vamos lá Não, não tenho mais não Tudo que eu tinha era você Luto contra a falta Sabe qual falta a de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem também no céu no traveseiro Quem surgiu na tomada azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Agora quem é que vai fazer amor comigo Quem é que vai usar o meu casaco dirigido Meu coração saiu no prejuízo Meu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Seria justo pelo menos uma troca Seria justo pelo menos uma troca O quê? O que é que vai usar o meu casaco dirigido Meu coração saiu no prejuízo Meu sorriso Eu já paguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Now on Rontote a faca da memória Porquê a quilma fez R Seasonaking Tem tenho cabeloанный seu no traveseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudades sua espalhada pela casa Sem teu sorriso Teria justa pelo menos uma troca Eu mudo e você pode Essa foi a primeira do Menos Demagem Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você salvando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Fale dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Bate na palma da mão Vambora 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 A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Vambora 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 Depois não tem volta Vai me dando corda Depois não tem volta Partir mais fácil, palmas na mão Mais uma vez pra ficar legal Pra ficar legal Quem gostou faz um barulho Ai bebê, que gostoso esse pagode Menos é mais de um sim, de um sim, menos é mais Aquele gosto cheiroso Homem cheiroso de um sim Quem souber pode soltar a voz Vamos! Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com coração chorado e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não seri mais Vai bebê! Então é isso amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não seri mais Tirei! Quem gostou faz um barulho A por menos é mais Bebê! Contrabaixo Gabriel Alves A por menos é mais A por menos é mais Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver O que o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos Eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer Vem! A nossa cama Que tem algo errado com a gente Disse que não Por que tá tão frio O que é que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou? Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente Nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Essa música é pra você que veio Curtiu o samba piatã de coração fechadinho Diz pra todo mundo Eu não sou de me entregar Chega no meu pagode O assunto muda só Eu não sou de me entregar Chega no meu pagode O que é que tem? O que é que tem? Diz Eu não sei Será que eu posso confiar? Tô com medo Mas será? É que eu tô gostando Quando eu tô me apaixonando Eu nunca vi Namorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Queria só gostar Mas tô amando Quem diria o peito bobo assim? Não foi contentado Eu não queria só gostar Mas tô amando Quem diria o peito bobo assim? Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Esse rato eu posso confiar Tô com medo Mas será? É que eu tô gostando Vocês me ajudam Vocês me ajudam Canta ali vai Já deitando Quero ouvir Quero ouvir Não foi gordo Você despertou Mais uma vez Não foi gordo Queria só gostar Eu não sou gordo Queria só gostar Menor Não foi gordo Eu não sou gordo Você despertou Quem mandou você me olhar? Joga a mão lá em cima, Salvador Balança, balança, balança e canta Tere, tere, tere Tome o banjo, hein? Tere, tere, tere Tere, tere Tere, tere Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se a cama me canta, se a paixão vem levantar Fala louco, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, eu não dou nada Já não posso esperar, eu segundo eu O quê? Um dia perder meu barra Obrigado você pelo carinho, eu não dou o juro Sofrendo demais Eu estou Tô tanto triste pela madrugada Que lindo! Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É você que tá me iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Eu estou Sem você Vamos embora, vamos embora Você Será que a gente pode se entender? Pensa que eu reparei Que você passou de clara a madrugada inteira Quase me te reconheço É virando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas algo que alimente Se se eu me sem sentido E eu me sem sentido E morrendo de vontade de transar por ti O que eu sei? O quê? Que lindo! Que lindo! Meu amor é teu Sem você Olha bem, olha bem Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Eu quero ouvir você O que eu não faria pra esse amor descer Que loucura seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz também Você me faz também Você me faz também Você me faz também Também O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você Achei que existiria Eu Olha bem Do meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor descer Que loucura seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor descer Que loucura seria de perder você Sem o seu carinho Eu quero ouvir você Você me faz também O que eu não faria pra esse amor descer Que loucura seria de perder você Sem o seu carinho Você me faz também O que eu não faria pra esse amor descer O que eu não faria pra esse amor descer Que loucura seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Me faz também Também Quem tá amando canta assim, ó O amor Faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Eu mudei Melhorei O amor Faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Entrou no meu coração Que se trancou Entrou no meu coração E se trancou Muito obrigado Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo O senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração O meu coração Só me escolhe Isso não se faz Alô meu povo do Fulham Você jogou a minha ilusão Você jogou a minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Olha o balancinho Olha o balanço Olha o balanço Que pena Olha o balanço Que pena Olha o balanço O meu coração Já tem um novo Ó Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita Agora Aproveita com as duas mãos Pra cima Balança e canta Você jogou fora Cércio Freitas Isso não se... Você jogou a minha ilusão A louca paixão Laranja É tarde demais É tarde demais Que pena Você jogou a minha ilusão Do amor que eu te dei 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 Isso não se faz Que pena Você jogou a minha ilusão A louca paixão A louca paixão Laranja É tarde demais Laranja Que pena Laranja Meu Deus Tem muita gente de laranja Hoje Que pena Alô Fabinho Que pena E aí Salvador Coração 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 Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Que não tem paz Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes E ela falou Que não quer mais conversa Desmerto Piadão Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só Errada Pra te perder E eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você É pra soltar a voz, vai! Coração Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Canta, vai! Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Que não vive, hein? Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes E ela falou Que não quer mais conversa Agora dorme com essa Do que você faz Coração, me fala 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 Conhece alguém Quem jogou Fora um diamante Né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante É pra soltar a voz, Salvador Quero ouvir, vai, vai Como é que você faz o que pode ser Troca no prazer por as vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vem Como é que você faz o que pode ser Por as vezes Abra os braços, é com vocês Coração, aperta Como é que você faz o que pode ser Troca no prazer por as vezes Uma aventura por uma paixão Diz bem alto, vai Chegamos na área, Salvador Põe dois dedos pro ar Vai, Bim Que delícia domingar com vocês Que nada mais gostou que domingo de sol por tua bode Na Bahia ainda Vem A fila anda e você volta Tem tanto sentido Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem um dinheiro no mundo pode comprar Vai, Bim Sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você some pra me trazer sorte Não quero saber se veio pra ficar Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Quem tá maravilhosa, quem tá maravilhoso hoje A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem um dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer sorte Não quero saber se veio pra ficar É hora do choro Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Chama, meu swing Chama, chama, chama Não quero saber se veio pra ficar Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Bora, Salvador Bora Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Você some pra me trazer sorte Não quero saber se veio pra ficar No contrabaixo Ele Prateado Hoje a noite é nossa Você some pra me trazer sorte Não quero saber se veio pra ficar Olha aqui, voltou É hora do choro Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Quem tá achando essa tarde maravilhosa Aqui no Samba Fiatão Levanta as duas mãos Isso Você que tá no fundo também Levanta as duas mãos Galera daqui, bancada Isso Eu quero ver Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Balança Vamos amor, vamos curte e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora 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 viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da rua Alô Salvador, louva aí Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão mais gostoso de cantar Beira do mar Ópa, água de é Ópa, água de é Água de coco A tardezinha Água de coco Beira do mar Vamos, vamos, vamos Vamos amor Vamos curte e bora pra beira do mar É, é Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Não, não, não Bora, bebê Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Ainda bem Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da rua Na beira da praia aqui em Salvador Nada pode ser melhor pra gente se amar Faz de conta que é tardezinha É na areia A taipiri Água de coco Você deixa uma tardezinha Água de coco Beira do mar Ó o baguadjé Ó o baguadjé Ó o baguadjé Gostei de cantar aqui na Fonte Nova, hein Gostei Ó o Fonte Nova Quem tá tomando gelo Levanta o copo Levanta o copo Saúde, meu povo baiano É só isso que a gente quer Esse copo laranja tá combinando demais comigo aí O baguadjé O baguadjé Água de coco A tarde sim Água de coco A cuidar do mar Joga a mão Joga a mão Joga a mão pro mar Bora Bora lá Ei, joga, joga Pode balançar Nossa Vamos cantar Joga a mão pro mar Bora, bora Joga, joga Balança Que momento E essa aqui, todo mundo gosta assim, ó Pode me esperar que eu tô chegando ainda Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela longe E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só verdade, eu e você No segundo andar Pode parar na minha vida, hein Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gente Põe um sol e um incenso Pra climatizar É muito chandô É tudo de bom pra gente expressar É a luz, é a luz A luz em neon Onde tu vai bom Depois que eu bora Daquele jeito É muito chandô É tudo de bom pra gente expressar A luz, a luz, a luz A luz em neon Onde tu vai bom Depois que eu bora É muito chandô É muito chandô É muito chandô Agora vai imaginando Vai imaginando A luz É muito chandô 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 E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Deveu tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse para me libertar Me entreguei de novo, mas quem diria? Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio para acabar de ter sua solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Deveu tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse para me libertar Me entreguei de novo, mas quem diria? Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio para acabar de ter sua solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe que precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Deixa pra mim o que não pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se eu também te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é a intriga da oposição Isso é a intriga da oposição E do Bahia E do Bahia Não termina aqui Eu sinto bobo Sempre cai no teu jogo Olha só A gente que eu não crê Mais, mais Esqueceu de me avisar Ok Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Não quer saber e diz que não Parece que é o que eu te quero Te faz sentir melhor, minha mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que nesse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pra você Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que não era importante Mas não foi pra você Tentei ser um cara bebê Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que do novo me disse o porquê Quem sabe solta a voz Bebê Que pena só eu Sentei amor O que faço com os planos Dos próximos anos E do que eu não sei Só sei que eu Sentei amor Só eu Sentei amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo A mim Que faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Falta de opção Só sei que eu Sentei amor O que faço com os planos Dos próximos anos E do que eu não sei Só sei que eu Sentei amor Que pena só eu Sentei amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Falta de opção Só sei que eu Sentei amor Que pena só eu Sentei amor O que faço com os planos Dos próximos anos Sentei amor Só sei que eu Sentei amor Que pena só eu Sentei amor Só eu Sentei amor Não sei quando o tempo O tempo deixou De achar o tempo Para o nosso amor Quem de nós fugiu E nunca se encontrou A árvore do tempo Não nos perdoou Nosso passado Foi só recordar Esse será tempo Pra gente sonhar Mas amor o tempo Agora se pensou Será que o tempo Você pode me ajudar Você pode me ajudar Amigo não Você nem sabe que aqui Eu não sei se não 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 A vontade da verdade Toma conta e invade nesse segundo tempo Eu sei É fome imaginar, não sei se você já vê Mas sei Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha, joga a mãozinha, vem Joga a mãozinha E a vontade sincera Se eu poderia ir sair em outro lugar Eu também Mas eu coloquei a minha cabeça aqui A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz! A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz Deixa tudo como tá Vamos! A gente não vai errar Por procurar de um amor Quem sabe A felicidade mora em você Sei Que também já se entregou De verdade Aniversário dela hoje Pra alguém que só Te fez sofrer, procurar teu coração Desfazer essa ilusão De amor te proteger Eu não vejo a tradição Mas é sua decisão Se até agora eu me perdoe Deixa eu te torcer Pra te conversar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixa a conta É pra pra você Deixa eu te tocar Pra te conversar Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta Não é ilusão É pra você Por a procura de um amor Quem sabe A felicidade A felicidade morre em você Gosto mesmo de olhar Gosto mesmo de olhar a lua E sozinho se estiver seguindo Seu caminho Seu caminho ver amor No seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que No horizonte nas estrelas das ondas do mar Oro e peço Pra nada Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história Vira um compromisso E só esse paraíso vai ter chama E assim E só esse paraíso Que eu vejo em tudo que No horizonte nas estrelas das ondas do mar E se eu vejo em tudo que E se eu vejo em tudo que No horizonte nas estrelas das ondas do mar E se eu vejo em tudo que E se eu vejo em tudo que Vira um amor no seu olhar Vira um amor no seu olhar Vira um amor no seu olhar Quantas intimidades existe pra gente A vida de Deus se sente presente Vira um amor no seu olhar Vira um amor no seu olhar Vem amor, moçuda Boa noite, boa noite, boa noite Salvador Puta que pariu de saudade Todo fiel que começo pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um mundo com você pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber que já deu pra cantar Que ele não te faz feliz! E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida E muito menos por outra mulher Ele faz com você Se você tá feliz de me ver aqui Pelo amor de Deus, solta a voz! Te deixa Dormindo tristinha Eu não te deixe Em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu E eu E eu Sonhando contigo Em ser teu marido A vida do amor de Deus, solta a voz Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um mundo com você pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber que já deu pra cantar Que ele não te faz feliz! Que ele não te faz feliz! Eu não te trocaria por bebida Eu não te trocaria por bebida Até porque toda mulher merece ser valorizada E eu E eu Te deixa Todinha 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 Te deixa Em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu E eu Contigo Em ser teu marido Em ser teu marido Salvador Joga a mão ali em cima, vigilant! Balanço, solta a voz! E lá, 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 e lá e lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo fiel em comba, sofrer uma nova chance de amar Essa próxima música eu tive a grande honra De escrever com esse meu irmão aqui Faça muito barulho pra Alcir Freitas Agora pra ser assim Agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou Eu vou te abraçar Você não pode apagar Tudo aquilo que a gente vê Você e eu, você e eu, você e eu Deixa, deixa quem quiser falar O meu coração ainda é ser Você e eu, você e eu Tem alguém que pode apagar Tudo aquilo que a gente vê Você e eu, você e eu Deixa, deixa quem quiser falar O meu coração Você e eu, você e eu, você e eu Você e eu, você e eu Essa próxima música se chama Eu juro Todo abraço é muito bem-vindo Canta Salvador O carinho, o carinho é sempre gostoso Só que o seu Também te amo Você foi embora Tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Só é cortado pensando em você E o que? Eu não vejo a hora de chegar o dia Arantecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Prepare-se Se quiser ouvir mais alto Eu quero ouvir mais alto, Tim Eu juro Se quiser ouvir baixinho Vou falar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você Você foi embora Tem uma E aquele beijo me causou insônia E eu não me canso Não vejo a hora de chegar o dia A noite encher na sua companhia Eu e você Querendo sem parar Canta, canta, canta Eu sou Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu sou Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais, Tim Vou falar Eu quero ouvir só você Eu te amo demais Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Sem nada não passa Eu não esperava Que estiver saindo E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse ali E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri O nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mais uma pra quem curte o sorriso de ossinho juntos Essa aqui faz parte da nossa história Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Um dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Se a gente exagerada era o que eu gostava E era exagerada até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai me sentir que não tô Só do culpado Que trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai me sentir que não tô Só do culpado Que trouxa sou eu que não valorizava E a mão no céu Vai! Oh... 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 Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é o seguinte, esse refrão é seu, vai, se é uma piada Eu te criticava Que trouxa sou eu Que trouxa sou eu Palma da mão, palma da mão, vai Que trouxa sou eu Mais alto, Salvador Que trouxa sou eu Sou eu Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E vocês aqui em Salvador podem tomar conta da minha vida pra sempre Muito obrigado, Sama Piatan Valeu! Não, não é assim não, Zaza Tem sorriso maroto, menos é mais, ferrugem, belo Tem muita gente ainda pra tocar Vamos fazer o seguinte A galera de Salvador tá querendo ver os dois tocando juntos Sem briga hoje Hoje é dia de alegria, mulher Salvador Bota a palma da mão Vai, vai Canta Mudei de endereço, mas é um leito tão distante São cinco quadras a mais Vou tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Tá nos planos, mas sem se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsumir o que vivemos de vez Canta comigo, vai Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou tocar meu telefone Depois o bloqueio nas redes sociais Até te ver mais Não sofrer mais Não é mais decisão No seu beijo quero ter desgosto O bloqueio já sinto de você Tá bonito demais Eu tenho um leito de endereço, mas é um leito tão distante Só me deixo de me despaixonar Só me deixo de me despaixonar Eu não vou mais Sem briga hoje Eu tenho um leito de endereço, mas é um leito de endereço, mas é um leito de endereço, mas é um leito tão distante Música E a galera de Salvador com as duas mãos joga no céu, joga a mão lá em cima, foi de novo, ó Música Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te convencer, o amor que eu sinto aqui é real Música E eu não quero mais te ver sofrer, me dê a chance de te engenhar, te abraçar e te ver feliz Música Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Vem que podia acreditar Se em vez de faltar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar com a gente Primeiro a gente sim Música Essa eu quero ver quem vai Essa gravei na Bahia Música Eu faço de tudo pra sair contigo Vejo carregando um coração ferido Sombra do passado que não vem ao caso Mas que eu garanto tá bem resolvido Vejo no teu corpo, vejo no universo Que possibilidades mil Tanto mistério Tive tanto medo de me envolver Mas nossa coragem se for com você Sei que há bem pouco tempo Ouvi ter pensado no teu coração Que prefere a calmaria dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos É mais ilusente quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo Sonho com o sabor do beijo que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estouria já soubeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar Oh, o sol nasceu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estouria já soubeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar No lugar do lugar Eu amei E preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite Essa noite que eu quero olhar pra trás Pra me cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te aceitar Seja bem-vinda Seja bem-vinda De hoje em diante De hoje em diante É 100% em mim É... Eu quero que a alma em sua mala E mora aqui De hoje em diante Sem se despedir É... É... Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica pra fila que agora tá tudo bem Coração a Deus Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Coisa mais linda Por favor, gente, por favor Muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver, eles... Eu estarei, todas as vezes, podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo chamado Exalta Samba, vocês lembram? Ah, então eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta só pra tirar dúvida Tem algum exalta maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar a saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo que você queria me dizer algo e eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar dessa minha proximidade Com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Périco, é o seguinte Preciso tanto conversar Falar de tudo que acontecer comigo Me ajuda pra cão Diz então pode falar O que aconteceu que te deixou É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Sei, o que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É tão normal um homem se apaixonar Não é não, pré-canta Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É salvador quem vai cantar É salvador quem vai cantar Comigo Estamos entre amigos Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Tão definido É sempre bom desabafar Pericão Pericão, você lembra? De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Lembro, lembro O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, pré-canta Não? Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade daquela Bem que eu dotei você Meio estranho Tão capis baixos sozinho Eu já nem sei Eu já nem sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Ai, que saudade daquela Eu amo Nem que eu dotei Você meio estranho Tão capis baixos sozinho Um canto Quem gostou Levanta a mão e bate palma Meio estranho Eu já nem sei quem eu sou Eu já nem sei quem eu sou Eu já não sei quem eu sou De você passei a ver o que nunca cheguei De você me dei um tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas cercas e no chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz, solta a voz, canta aí, vem! Você dizendo Você dizendo Isso há mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz Me chamar Sei que parece clichê Salve! Salve! Ei! Se não forçar Durante mesmo, se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Com quem? Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Você dizendo Quem já não me ama Isso há mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz Mas eu não consigo me esquecer Sei que parece um clichê Solta a voz Salta a voz Vem na palma na mão Canta o refrão, vai! Eu vim encontrar Que você me fez sentir Eu vendi a ser Melhor Com você Com você Eu vendi o bem Com você Eu vendi o bem Com você Você tem que sentir o coração Eu vou falar que eu Nem vou se não voltar Queria te dizer Com quem? Abra um coratão e cantem bem alto Cuida um pouco Eu perdi você Isso não foi Foi de enlouquecer Tanta paixão E ficou pra trás Oh, não dá mais Pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Sobre a voz! Hoje eu sonhei Com você Saudade me Me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Tanta solidão Te jurei, meu amor Me fazem querer Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Sonhei com você Saudade me Hoje eu sonhei com você Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Prefere o seu coração? Prefere o seu coração? Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentira seu Se guarde este conflito Se existe entre ele e tudo Só tô tentando imitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor De mais mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão desse corador Só tô tentando imitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal por mal não vai mudar O que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor De mais mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão desse corador Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal por mal não vai mudar O que passou Se isso te faz sentir melhor Se for pra se vingar daquela vez que errei Se for pra se vingar daquela vez que errei Faz falta Faz falta Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência A dor da tua ausência Quem me vê Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade Que está faltando em mim Em mim Faz falta Eu não vou suportar Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade Que está faltando em mim Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta Vontade de seguir nessa estrada A metade Que está faltando em mim Em mim Eu não vou suportar Quem gostou Faz um barulho Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra um coração e cante o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Devia ser assim Pensando bem, nunca existiu nós Só que pensei na gente Devorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que chegar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se botou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me sou tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxerga E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê! E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus! Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo, muito obrigado por esse momento, bebê Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar fica Te conheço bem melhor que qualquer um Deporou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo que já me decorou Que me deixou Me deixou Me deixou Chegou Chegou o momento Alô, Bahia Vamos explodir esse momento Vamos explodir esse momento Joga a mãozinha e canta E eu sei Eu não vou se ligar em procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar Vou te conversar, medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar os quadros até perceber Vou tentar com sua vida Sem você Vou viver sem você Eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar, ajoelhar Ajoelhar Tá me tirando o som Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos pro Paulinho Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade No meu chão, na minha cara, metade De amor De amor Vou viver De amor Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor Vamos Amor Hoje eu acordei pensando em você Não sei Eu sou Mas o que vou fazer É pra tirar o pé do chão, Bahia Não sei Não sei Não sei Amor Amor Te oferecer Pelo menos Pelo menos Se eu te querer Agora Não sei Diz Diz Essa nova paixão Sem porquê Te vai estar feliz Como eu já fiz E você viu isso Acontecer Nun Um Um Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.